Ai amiga, olha quem tá vindo ali Ali ó, é o DJ Sexy Love Ali ó, é o DJ Sexy Love Ai amiga, ele sabe fazer as mulheres dançar Ai amiga, ele é lindo Ali ó, é o DJ Sexy Love 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 Ali ó, é o DJ 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 Sexy Love Ali ó, é o DJ Sexy Love Ali ó, é o DJ 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 Love Vamos começar, vamos começar Ali ó, é o DJ Love E o DJ Love Vamos lá, vamos começar, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá